Olá pessoal, meu nome é Luana Silva e eu sou do curso de filosofia no período da noite na Universidade São Júlio Estadeu no campus Moca e eu estou sob coordenação de estágio da Cristiane Simões. Bom, a aula de hoje vai ser sobre existencialismo, mais especificamente existencialismo na visão do Sartre e já de agora eu quero me desculpar sobre eu não estar aparecendo no vídeo como assim nas outras aulas mas eu tive alguns problemas técnicos com a minha câmera, acabou que não deu certo eu aparecer, mas a gente se vira como pode. Bom, mas antes de entrar no assunto assim em si, eu acho muito válido explicar pelo menos por cima o que é o existencialismo, né? E o que é o existencialismo? É uma corrente filosófica e um movimento intelectual que surgiu assim meados do século XIX na França a partir das ideias do filósofo dinamarquês Kierkegaard e o apogeu do existencialismo aconteceu na década de 1950 também na França com as publicações dos trabalhos do Heidegger e do Sartre. Mas afinal do que se trata o existencialismo? Bom, o existencialismo, como o próprio nome dele já diz, tem como foco a existência humana que vai ser vista como o principal objeto dos pensamentos e das teorias e acaba que ela vai ao contrário das outras filosofias mais tradicionais, né? que idealizaram a condição humana. E a partir da existência, os filósofos vão afirmar que o homem existe independente de qualquer outra definição. Ou seja, embora tenhamos semelhanças com outros seres, né? E alguns objetos, a consciência que temos das nossas ações e do mundo ao nosso redor, ela é individual. Tipo, a liberdade de escolhas que cada indivíduo possui serve para a construção das essências individuais de cada um. A liberdade da escolha, ela é vista pelos existencialistas como sendo um fenômeno gerador. Porque ninguém, além do próprio indivíduo, é responsável pelo fracasso ou sucesso. Os filósofos existencialistas entendem também que a vida e a existência como importantes para o acúmulo gradual de conhecimento. E na visão deles, né? Dos existencialistas, os indivíduos, eles vão construindo seus próprios caminhos e suas concepções de vida no decorrer de suas existências. A constante busca, né? No entanto, não permitem que os seres humanos entendam o porquê de suas próprias existências e daquilo que acontece ao redor. E essa falta de respostas acaba gerando o que os filósofos vão chamar de angústia existencial. Bom, e quais são as características, né? Aqui eu listei algumas bem por cima, uma explicação bem rasa. E a filosofia existencialista, ela apresenta algumas características que podem ser observadas na maior parte das ideias de diferentes filósofos. E aqui eu listei. A existência precede a essência. A essência humana é construída a partir das escolhas individuais. A liberdade de escolhas é incondicional. O indivíduo é o único responsável por suas próprias escolhas. As escolhas levam inevitavelmente a perdas. As escolhas e a vida levam a um estado de desespero e angústia existencial. Aqui eu listei para vocês notarem, entenderem qual é mais ou menos a linha de pensamento, o raciocínio, as ideias e tudo mais. Bom, se tratando dos principais filósofos, né? No século XIX e no decorrer do século XX, alguns filósofos que foram influenciados pelo Kierkegaard desenvolveram importantes trabalhos no campo da filosofia existencialista. E eu separei alguns aqui. O primeiro, obviamente, ia ser o Kierkegaard. Ele é considerado o pai da filosofia existencialista. E além de apresentar as primeiras ideias sobre o existencialismo, ele também fez parte da aula cristã, que defendia, acima de tudo, o livre-arbítrio. Temos o Heidegger, Martin Heidegger, que ele propõe que os questionamentos filosóficos devem estar centrados no próprio C.E. Teve o Jean-Paul Sartre, né? O Sartre que vamos tratar daqui a pouquinho. E a Simone de Beauvoir, que também foi incrível. Foi estudante de literatura e, posteriormente, de filosofia. Ela uniu ideias existencialistas de liberdade de escolha ao feminismo. Então, dizia, ela defendia que a mulher seria livre para fazer qualquer tipo de escolha. Fato que seria pensado e questionado a partir do feminismo. E, de acordo com ela, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Que é uma famosa frase que foi publicada na obra dela, chamada O Segundo Sexo. E importantíssima. Pra mim, ela é incrível. Bom, o existencialismo em Sartre, né? Sartre, ele foi um escritor, filósofo, dramaturgo. Ele nasceu na França. E foi o maior expoente da filosofia existencialista. E ele parte do seguinte princípio, né? A existência precede a essência. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o homem, ele primeiro existe no mundo, né? E depois se realiza. Se define por meio das ações e pelo que ele faz com a sua vida. Ele criou uma filosofia profundamente existencialista que priorizava a existência material e concreta a qualquer essência possível. Ou seja, isso significa dizer que o ser humano, ele não possui uma essência que o define já de imediato. Mas ele é definido de acordo com o modo como ele vive. Ele quer dizer que o ser humano se constrói individualmente a cada dia e nunca ele vai ficar pronto, né? Ele nunca estará pronto e definido, pois aquele processo de construção somente vai se cessar quando ele morre, né? Só se cessa com a morte. E é dessa maneira que todo ser humano também se torna responsável pelo modo como ele vive, porque essa situação se torna, paradoxalmente, um condenado à liberdade. Porque tudo o que ele faz, em certo sentido, ele faz por escolha própria. O Sartre, ele vai defender que o homem é livre e responsável por tudo que está em sua volta e somos inteiramente responsáveis por nosso passado, nosso presente e nosso futuro, né? Então, a famosa frase, o homem está condenado a ser livre. E pra ele, essas escolhas são direcionadas por aquilo que nos aparenta ser o bem, mas especificamente por um engajamento naquilo que aparenta ser o bem e assim tendo consciência de si mesmo. O principal em Sartre é o fato de negar por completo o determinismo, perdão. Porque, afinal de contas, não é nem Deus, nem a natureza e tampouco a sociedade que nos define e que define quem nós somos por completo ou a nossa conduta. Somos o que queremos ser, o que escolhemos ser e sempre poderemos mudar o que somos, porque nós somos quem irá definir, né? Os valores morais não são limites para a liberdade. Aqui eu achei um texto que eu dividi em duas partes e eu achei bastante interessante trazer pra cá. E a primeira parte, né, aborta o seguinte. Segundo Sartre, nos momentos de crise existencial, o homem para, percebe que existe algo errado e passa a questionar suas limitações. Mas, consequentemente, ele é tomado pela consciência do nada. O sentimento de angústia reporta a realidade de um ser inacabado, autor de sua vida, embora seja capaz de construí-la com perfeição. O nada é o oposto da plenitude do ser, farol que indica a distância entre onde nos encontramos e onde gostaríamos de estar. Dessa forma, a consciência aponta e define o homem como nada em relação aos projetos e seu futuro. Reclama insatisfação com o presente que vive e aspira o futuro que não tem, definindo-se e situando-se simplesmente como nada, que é como o ser que gostaria de ser, mas ainda não é. Isso significa que o indivíduo é o único responsável por decidir sua vida e organizar seu entorno pela escolha dos seus próprios métodos para alcançar seus objetivos. E esse texto vem trazendo e reforçando o que a gente já falou antes, já foi citado anteriormente, de que o homem é o único responsável por sua liberdade, de decidir sua vida, de se construir, e que estamos em constante mudança. Aqui é a segunda parte, Sartre afirma que o homem nasce, vive e se desenvolve sozinho, sem nenhuma natureza anterior, pois para ele Deus não existe e não há qualquer plano divino que determine o que deva acontecer, pois o homem é livre e nada o obriga a nada. É através da liberdade que o homem escolhe o que há de ser, escolhe sua essência e busca realizá-la. É a escolha que faz entre as alternativas com o que se defronta que constitui sua essência e que lhe permite criar os seus valores. Não há como fugir a essa escolha, pois mesmo a recusa em escolher já é uma escolha. Ao escolher, o homem escolhe sua essência e a realiza. Nessa parte do texto, reforço o que a gente acabou de falar, de citar que o Sartre não acreditava em algo determinado, principalmente por algo divino. Ele não acreditava no determinismo, principalmente por ser algo divino, porque querendo ou não, a gente já ouviu algumas vezes, estava nos planos de Deus ou algo do tipo. Ele não acreditava nisso. Bom, já se direcionando à teoria existencialista do Sartre, para explicar essa teoria, o Sartre recorreu ao dualismo psicofísico como a composição do ser humano. Ele dizia que nós somos compostos de um corpo, que é uma matéria, e de uma consciência imaterial, e que não é possível existir uma consciência sem um corpo, do mesmo modo que um corpo sem consciência não é um ser humano. E assim ele lança dois conceitos centrais, que é o ser em si e o ser para si. Como está escrito aí no slide, cada um, o ser em si é aquele que se afirma numa identidade física e pronta de si, tratando a si mesmo de maneira rígida e determinada. Não chega a afirmar nem negar. Não sendo ativo nem passivo, apenas focado em si mesmo, na ideia que se estabeleceu de si. Deste modo, não possui consciência de sua liberdade, pois se autodetermina como uma essência já definida, pronta e fechada. E o ser para si, encara a liberdade e o risco de suas escolhas autônomas. Não se fixa a uma identidade rígida, mas se identifica como não ser. Estando sempre voltado para fora, o aberto e aberto ao mundo e as transformações que acontecem no mundo, reconhecendo sua singularidade e como um vir a ser, disponível a possibilidades de mudança. O ser em si, ele não possui razão de ser e não possui uma relação alguma com o outro. Tipo, ele é um ser que escapa a temporalidade, que se limita em si mesmo, não estabelece relações autênticas, porque nega qualquer possibilidade de mudança, né? Ele simplesmente é o que ele é, fechado em si mesmo. Já o ser para si é vazio, é pura indeterminação. E, de fato, portanto, então, ele é radicalmente livre, é uma liberdade que se move por meio das suas diversas possibilidades, e que busca estabelecer um conteúdo. Ou seja, esse ser para si não é algo porque ele não possui uma essência. Ele é pura existência e ele está condenado a essa liberdade, tendo que fazer escolhas para criar a essência que ele não possui. Então, é isso, gente. Essa foi a aula sobre um grande resumo de existencialismo, existencialismo voltado no Sartre. Eu espero que eu tenha conseguido passar as informações direitinho para vocês, que vocês tenham entendido. E, quem sabe, até uma próxima vez, né?